Bem pessoal, fazendo esse vídeo aqui hoje, aqui em Olinda, precisamente na Praia do Carmo, no dia 15 de novembro de 2023, para homenagear a proclamação da República do Brasil, ato que resultou na derrubada da monarquia e na instauração da República no Brasil. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário, e esse é o combustível para a gente produzir mais vídeos para vocês. E o canal Regueira Drones também é cultura. Agora vamos ao vídeo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto